E aí galera Hoje eu vou mostrar como Conseguir gemas no Can of Cans De graça Primeiro você vai no Play Store Mas Não vai achando que Você abaixa o negócio Já ganha a gema não Tem uns negócios ai pra fazer E hoje de tudo você vai aqui no Descursar aqui Põe app Pena Mas para um pouquinho Isso aqui ó Pena na ferro e aplicar aqui Como é que aparece Aí você abre Não instala ele né Você abre ele Aí eu vou aqui Mas Mas se eu tiver abrindo ele vai demorar um pouquinho Um pouquinho mesmo Aí você põe Aí vai aparecer um negócio aqui Se registrar Aí você põe seu computador Tem um 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto